Olá amigos e espectadores, eu sou Hélio Martins, empresário camacuense, vice-presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito, Rui Barbosa. Estou aqui para falar de uma pessoa extremamente importante para o nosso Estado. O nome dela é a ex-governadora Ieda Crucius, hoje deputada federal. Ieda Crucius tem na sua trajetória um brilhante trabalho, na sua vida acadêmica e na sua vida pública, na sua trajetória política. Frente ao governo do Estado, mostrou ser extremamente competente e eficiente. Uma mulher de fibra, dedicada, aplicada, sempre representando todos aqueles do nosso Estado. Ieda Crucius é uma mulher guerreira, sempre nas suas ações e na sua trajetória, lutando pelos mais fracos, pelos mais necessitados e, principalmente, por questões extremamente relevantes da nossa sociedade. Eu, como trabalho na área jurídica e, principalmente, tenho conhecimento de algumas ações do governo dela, posso destacar que a Ieda, com seu governo eficiente, conseguiu pagar os precatórios vencidos. Ou, pelo menos, iniciar a pagar eles. Foi o único governo que teve competência e eficiência de começar a pagar os precatórios vencidos. Para mim, é uma grande honra falar de Ieda Crucius. Se você ainda não conhece ela, tire-a conhecer, pois verás que será uma grande oportunidade de conhecer uma pessoa que lutou e vem lutando muito pelo nosso Estado.